Motor falhando, alto consumo de combustível, perdendo potência? Pois é, se o seu carro está assim, então é bem provável que você tenha problemas nos cabos de vela. Isso porque esses são os sintomas comuns de cabos de velas ruins. Isso porque quando eles estão danificados, eles impedem, por exemplo, a corrente que sai ali das bobinas em direção então às velas. E as velas não gerando então uma faísca correta, não vai gerar então a queima do combustível. E se esse combustível acabar não sendo queimado, o motor então ele vai ter essa tendência de falhar. E assim você vai escutar um barulho bem anormal do funcionamento do motor. Vai sentir que ele vai ter uma vibração mais elevada, um barulho muito mais elevado no escapamento também. Então se você já sente aquela falha constante, verifique então os cabos de vela do seu carro. Primeiramente, você pode fazer uma verificação simples retirando esses cabos. E verificando se não tem a formação de zinabre, que é aquela poeirinha azulada, um tanto quanto esverdeada, que acaba se formando devido ao aumento de umidade, por exemplo, aqui nas pontas dos cabos. Ou então, na hora de você retirar, perceber se não está solto com folgas. Também é um ponto que acaba girando essa dificuldade de passar a corrente da bobina para a própria vela. É importante também verificar no próprio cabo em si, se ele não está rachado, ressecado, qualquer tipo de dano. Apresentando até mesmo o aparecimento dos filamentos aqui, dos fios de cobre do próprio cabo. Se estiver assim, também vai gerar uma certa interferência dos próprios sensores do seu carro. E assim levando a falhas, oscilação de marcha lentra, entre outros problemas. Como perda de desempenho e um aumento de consumo de combustível. Então fica atento a todas essas dicas. E é claro, se você quiser mais informações, como fazer uma manutenção preventiva aqui nos cabos de vela, acessa esse vídeo aqui que você vai gostar bastante. Se essa informação foi útil para você, já deixa um like, isso faz total diferença aqui para nós. Tem dúvidas e sugestão de vídeos? Deixe aqui nos comentários, que é com base em todas as participações de vocês, que nós criamos todo o conteúdo aqui no canal. Tudo pensando em ajudar você a cuidar bem do seu carro. Um grande abraço e até mais!